Os trabalhos da Comissão de Assuntos Municipais tiveram início com a reunião de instalação nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. O deputado Neudir Sareta, do PT, conduziu os trabalhos de eleição do presidente e do vice-presidente por ser o parlamentar com mais idade e maior número de mandatos. Foram eleitos pelos demais membros o deputado Tiago Zilli, do MDB, para presidente e o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, para vice. Também são membros do colegiado os deputados Matheus Cadorim, do Novo, Nilson Berlanda e Ivan Anats, do PL, e Marquito, do PSOL. Em sua primeira legislatura, o presidente do colegiado, Tiago Zilli, foi prefeito de Turvo, município do sul de Santa Catarina, e entende a comissão como fundamental, pois é nas cidades que a vida das pessoas acontece. É um tema que me remete a uma experiência grande quando eu fui prefeito do município de Turvo e a preocupação dos prefeitos é que as obras estejam em andamento. Então, a presidência comissão dos assuntos municipais vai nos dar oportunidade de atender os prefeitos, as lideranças, a sociedade, informar os municípios dos andamentos, os recursos, de que maneira chega para o município.